Oi gente, tudo bem? Meu nome é Marcos Diniz, com o Zé no final. Eu acho que ficou bom aqui esse lugar onde eu comecei a gravar agora. Eu vou tentar manter ele por enquanto, principalmente porque ele não captura tanto barulho de fora, né, do que não é pra aparecer aqui no vídeo. Porém, parece que depois que eu vim gravar aqui, as pessoas resolveram começar a fazer barulhos mais altos, né? Vamos ver onde elas conseguem chegar nisso. Bem, agora que eu já consegui falar sobre o filme de 1939 do Mágico de Oz, nesse vídeo eu vou falar sobre outras produções dentro do universo. Que não necessariamente todos fazem parte do primeiro Mágico de Oz, né? São adaptações de outros livros da saga e tudo mais. No final do vídeo eu vou deixar os cards, né, dos dois vídeos que eu já fiz anteriores. E lembrando que você não precisa ver um pra poder ver o outro vídeo. Os três vídeos são independentes, você pode ver só o primeiro, ou só o segundo, ou só o terceiro. Mas o melhor seria se você visse todos, né? E já aproveita também, já se inscreve no canal, curte o vídeo e compartilha com quem você acha que pode gostar desse conteúdo. Principalmente porque eu sei que muita gente que vê os vídeos aqui do canal, principalmente esses de análise cenográfica, que não são vídeos de notícia, né? Ele é visto por muita gente, mas pouquíssimas pessoas se inscrevem, né? Ou curtem o vídeo ou acabam comentando. Então, por favor, dá essa moralzinho aí. Pelo menos se inscreve e curte o vídeo. Tem bastante conteúdo já aqui e, né, vai fazer um tempo já que eu tenho conseguido fazer os dois vídeos semanais. Bem, mas voltando aqui, né? Dos livros, a gente já sabe, eu já expliquei no vídeo passado, que são universos diferentes. Os livros do Mágico de Oz são 14 escritos pelo L. Frank Baum, que é o autor original da série do Mágico de Oz. Depois desses 14 livros, nós temos aproximadamente um pouquinho mais que 40 livros. Que são escritos por autores convidados pela família para que continuassem os trabalhos falecidos, né? E esses 40, eles são continuações diretamente do universo do primeiro livro do Mágico de Oz. Fora eles, nós temos quase 60 livros, um pouco mais que isso, na verdade, de livros que não são canônicos no universo do Mágico de Oz, do L. Frank Baum. Isso significa que o quê? São livros que contam versões alternativas da história, ou que são reimaginações do que ele contou ali mesmo, ou são baseados no universo, né? Eles pegam o universo do Mágico de Oz e contam outras histórias dentro. Não são necessariamente uma reimaginação dos próprios personagens que já estão ali dentro. E como, por exemplo, o Wicked, né, do Gregory Maguire, que ele é uma reimaginação dos personagens principais, mais ou menos, ali, do universo criado pelo L. Frank Baum. Que aí, o do Maguire, por exemplo, eles são quatro livros, né, que foram lançados entre 1995 e 2011, que tem aí o filme que vai ser lançado e já tem o musical que a gente vai falar um pouquinho lá na frente. No Brasil, hoje, você encontra os 14 livros do Baum traduzidos, tá? Isso daí aconteceu ali de 2022 pra cá. Até esse período, o ano de 2022, a gente encontrava só o primeiro livro traduzido por um monte de editora, né, que é o Mágico de Oz. Alguns outros livros dos 14 pelo Baum a gente encontrava em alguma edição muito antiga de uma editora que já não publica mais esses livros, mas você ainda conseguir achar ali até o 4 ou o 5º livro da saga. O do Maguire, que é o livro Wicked, você encontra só esse primeiro título traduzido e, mesmo assim, eu acredito que já não é tão fácil achar ele, né, na versão física, pelo menos. Acredito que aí, com o lançamento do filme, eles relancem essa edição traduzida e talvez até relancem mais alguns outros da coleção. Os outros livros, os quase 40, né, do universo do L. Frank Baum e mais os outros 60, aí você vai ter que procurar versões alternativas, tentar alguma tradução independente ou até mesmo, se você conseguir ler na língua original, você consegue. Porém, muitos dos livros são bem difíceis de achar, viu? Mas, além de eu, você que tá vendo esse vídeo, possivelmente, muitas pessoas que são fascinadas por esse universo do Mágico de Oz, o L. Frank Baum também era fascinado pela própria criação dele. Tanto que ele foi a primeira pessoa que resolveu adaptar os próprios livros, né, porque o Mágico de Oz começou a fazer muito sucesso ali em 1900 mesmo, quando o ano que o livro foi lançado, e até 1902 foi best-seller em diversos lugares, principalmente nos Estados Unidos. Então, ele mesmo resolveu começar a adaptar a própria produção. E a primeira produção que ele adaptou foi o próprio Mágico de Oz, mesmo ali em 1902, em Chicago. É uma produção musical, né, assim como o musical Wicked que nós temos. E esse musical, ele estreou em Chicago em 1902, e em 1903 e 1904 ele ficou na Broadway como uma grande produção. E depois disso ele fez uma turnê pelos Estados Unidos até 1909. E assim, ela foi uma produção grande e de muito sucesso na época. E assim, Tim era um musical pensado, assim como hoje em dia, com músicas próprias, cantadas e criadas para aquela produção. Porém, ele já tinha pensado na época em utilizar músicas que já eram conhecidas do público para inserir na peça dele. E assim, deixou um pouco mais palatável, mas as músicas que estavam na peça eram que não tinham relação nenhuma com a história, estavam só ali. Além desse musical que foi produzido de 1902, Baum também produziu outros dois musicais que acabaram nem vendo a luz do dia. E também tivemos ali cinco filmes que foram feitos pela produtora que o Baum abriu para poder cuidar dessa parte visual, né, dos projetos do Mágico de Oz. Isso todos foram lançados entre 1908 e 1914. E assim, gente, para quem já viu muito filme mudo, preto e branco, antigo, e você já achava medonho muitas coisas que apareciam, principalmente nos filmes de fantasia, como o do George Mellier e tudo mais, mas esse aqui é elevado em um outro patamar de medo em cinema preto e branco. Porque os filmes são muito bizarros, muito de baixo orçamento. Ai, meu Deus. E tem cenas, assim, que você não sabe o que está acontecendo. É coisa de levar para a terapia, se você puder. E principalmente porque o filme é mudo, ver um adulto interpretando uma menininha e um cara com um machado correndo atrás de uma criança todo espalhafatoso e gesticulando muito não parece ser uma coisa muito saudável para ser infantil. Não sei se naquela época o pessoal achava que era algo infantil aquilo, mas vendo hoje em dia é bizarro. E assim, eu tenho esse box de DVD de comemoração de 70 anos do filme. Foi de onde eu tirei parte dos documentários que me ajudaram a fazer os dois vídeos anteriores. Mas ele também vem em quatro mídias que são documentários e também tem todos os curta-metragens, os curta-metragens, né? Os filmes feitos pelo Balm aqui. E tem alguns outros também que não foram feitos por ele. Mas eu acredito que você consegue encontrar todos eles no YouTube disponíveis, viu? Então, se você está procurando por algum trauma novo, né? Já está cansado dos seus antigos, vai lá, dá uma olhada. E eu vou tentar colocar os links todos aqui embaixo, na descrição do vídeo. Aí depois que acabar aqui, você pode abrir ali e assistir esses vídeos. Eu não vou ficar colocando tanta coisa aqui na tela como normalmente eu tenho tentado fazer nos últimos vídeos, porque só no vídeo que saiu nesse último final de semana de análise do Mágico de Oz, eu recebi um monte de flag e pedido de direitos autorais enquanto o vídeo subia. Então, eu não tinha nem terminado de subir, já aparecia as flags pedindo direitos autorais do vídeo. E aí eu já tive que reeditar ele, eu acho que duas ou três vezes, para tirar as coisas que iam sendo apontadas. Então, eu vou ficar evitando, claro, ficar colocando coisa aqui na tela, mas eu vou deixar todos os links que eu consegui aqui embaixo. E aí, em 1933, nós tivemos a primeira adaptação em desenho das produções do Mágico de Oz, e é uma produção canadense, e o que eu achei interessante dessa adaptação é que ela pega o estilo meio Disney misturando com o Batch Boop ali, e fica uma coisa bem bonitinha assim, mas... Ainda assim, você olha e você fala... Estreio, mas eu achei válido. E é muito bonitinho, é um curta-metragem em animação, acho que de nove minutos, alguma coisa assim. E aí, é claro que chegamos aqui em 1939, com o lançamento da tão fatídica adaptação que geraram todos esses vídeos aqui, o Mágico de Oz da MGM. Como eu já falei dela em outros vídeos, eu não vou me repetir aqui, então depois já sabe. Vai lá ver esses dois vídeos, e se você já viu, você pode até rever se você quiser, não tem problema. Depois dessa adaptação do Mágico de Oz pela MGM, surgiram dezenas, se não centenas de adaptações do Mágico de Oz. Não só em filmes, mas filme, peças de teatro, musical, videogame, música, tudo que você pode imaginar, esse daqui já foi adaptado. Mas aqui eu vou me ater nos próximos que eu vou falar, só em alguns que eu escolhi meio que a dedo aqui, e os mais conhecidos, claro, né, porque eu não sou besta nem nada. E aí, em 1957, a gente tem uma adaptação que seria feita pela Disney, só que assim, como os direitos autorais do Mágico de Oz era da MGM, a Disney resolveu comprar os direitos de alguns outros livros pra tentar adaptar. E no caso dessas de 1957, eles iriam fazer uma minissérie de dois episódios, contando a história do sétimo livro da coleção, que é A Menina de Petwork de Oz. E o filme já tinha, essa adaptação já tinha até elenco convidado, ela foi apresentada pro público naquele programa de televisão que o Walt Disney tinha, onde ele mostrava todas as próximas adaptações que seriam pro cinema, ou as produções que iriam vir pros parques da Disney, e ali ele já trouxe também esse filme, essa minissérie que se chamaria The Rainbow Road to Oz, que em tradução livre e muito porca, seria o arco-íris, a estrada de arco-íris para Oz. E já tinha um elenco anunciado também, porém essa produção acabou que não foi pra frente. Mas aí a Disney não largou o osso, né, porque desde quando lançou O Mágico de Oz, ele fez o sucesso que fez, e a Disney viu que O Mágico de Oz conseguiu, em live action, fazer mais ou menos o que ela tinha feito ali com A Branca de Neve, que foi um filme que ele foi crescendo muito, foi crescendo em tamanho e rápido também, né, conforme o passar dos anos, e ficando mais ali na memória das pessoas, que eles nunca deixaram de querer adaptar alguma coisa do Mágico de Oz. E aí em 1985, a Disney faz finalmente uma adaptação de alguns dos livros, que na verdade seria o segundo e do terceiro livro, né, tem elementos ali desses dois livros nessa adaptação, que se chama Retorno a Oz. E assim, ela pegou esses dois livros, jogou no triturador, pegou a premissa de que Dorothy estava sendo internada em uma clínica psiquiátrica medonha, e conseguiram fazer a adaptação mais sombria e duvidosa que um filme ou um livro infantil poderia ter assim na face da terra. É, medonha esse filme, ele é muito suspeito, eu gosto dele, e eu deixo aqui um destaque pra a Ayruza Balk, que foi ficar famosa nos anos de 1990 com Jovens Bruxas, né, aqui ela tá com 11 anos de idade, e ela tá impecável no filme, ela tá muito boa na atuação, e você vê aquela carinha dela de que dali a alguns anos ela ia ser a bruxona dos Jovens Bruxas. Mas uma coisa legal desse filme é que eles adaptaram os personagens que aparecem, né, exatamente como estão nos desenhos originais dos livros do Mágico de Oz. Mas até aí eu não sei se isso é uma coisa boa ou se é uma coisa ruim, né, porque não precisa de criatividade pra você copiar um desenho que já tá feito. Mas é um filme legal, eu gosto dele, dá pra rever. O engraçado é que tem a galinha ali, que ela não... que quando a Dorothy vai pro Mundo de Oz, a galinha vai junto com ela, mas aqui... A galinha vai no primeiro livro? Não, acho que a galinha vai a partir do segundo livro. E eles colocam a galinha nesse filme aqui, e assim, pro suco dos anos 80, sabe? E ali nos anos 2000 era pra gente ter uma outra adaptação do Mágico de Oz, só que ela iria ser em formato de série também, pelas mãos do Tim Burton. Eles chegaram até a gravar o piloto, porém, logo um pouco depois que esse projeto começou a dar, né, a ter início ali, ele foi cancelado por conta de orçamento. Iria ser uma produção muito cara. A ideia de que iria ter uma temporada, eles iam adaptar diversas histórias diferentes em cada episódio do universo do Mágico de Oz. E, assim, nunca veremos a luz. E aí, em 2003, é estreado, né, ali a adaptação do livro Wicked, do Gregory Maguire. É uma produção que ela vai direto pra Broadway, faz muito sucesso, ela adapta só o primeiro livro da saga, né, ela não adapta os outros. E no Brasil nós já tivemos duas interpretações dessa peça, né, uma em 2015, que foi no Teatro Renault. Isso, na época, se chamava Teatro Renault. Hoje eu não faço ideia qual que é o nome desse teatro, ele já teve vários nomes. Vai de quem tá patrocinando. E essa foi a adaptação, inclusive, que teve o maior palco que essa montagem do Wicked já foi feita. E também, em 2023, nós tivemos uma outra adaptação, porém, ela é uma versão não réplica. E aí, foi aqui em São Paulo também, no Teatro Santander, na Zona Sul de São Paulo. E aí, o que é uma versão não réplica? Ela não é a produção da Broadway que veio aqui pro Brasil. Ela é uma produção onde é comprado os direitos autorais de algumas características da obra original. No caso, o Wicked é da Broadway. Então, eles mantêm algumas características de Wicked da Broadway. Que aqui, eles mantiveram a música e a trilha sonora. As demais coisas não necessariamente precisam seguir, porque eles compraram os direitos autorais de duas características da obra. O restante pode ser reimaginado da forma que eles quiserem, porém, acredito que deva ter ali em contato um mínimo de qualidade, né? Ou de proximidade com a obra original, pra que não tenha... Posso falar distúrbio do produto original? Não, não é isso que eu quero dizer. Mas eu acho que vocês entenderam. E aí, a próxima adaptação que a gente tem foi em 2013. Que veio, claro, pela Disney também, que não larga a porra desse osso. E é o filme Oz Grande e Poderoso. É uma superprodução, né? Mais de 200 milhões de dólares envolvidos pra poder fazer esse filme. Muitos efeitos especiais. E eles trazem muitos personagens do primeiro livro que não foram adaptados e de alguns outros livros. Como o Macaco Alado, que é amiguinho deles ali, né? Que ele tá no primeiro filme, tá no primeiro livro. Ele volta também em outros livros, só que aqui ele é amiguinho, né? No primeiro filme e livro a gente vê ele como se fossem servos da Bruxa Amado Oeste. E temos também a Menina de Porcelana, né? Que no primeiro livro aparece a cidade de Porcelana. Essa é uma dos lugares que os personagens precisam atravessar pra poder chegar à cidade de Esmeralda. Mas, claro, né? Acredito que por motivos óbvios de que seria muito caro eles conseguirem recriar e também bom em qualidade, né? Uma cidade inteira, toda em movimento, com pessoas vivas, né? Mas feitos de porcelana. Então aquilo dali claramente foi cortado do filme. Mas aqui esse personagem aparece, infelizmente, de uma situação não muito boa. Porém, aqui nesse filme a gente tem uma reimaginação também, assim como em Wicked, de como que surge a Bruxa Amado Oeste, né? Que no caso ela se transforma na Bruxa Amado Oeste depois de tomar uma poção dada pela irmã que morre, né? Via... levando uma casa na cabeça no filme e no primeiro livro. E aqui ela dá uma poção pra irmã, poção que retira todos os sentimentos do corpo dela depois de ela sofrer uma desilusão amorosa do mágico de Oz, que no caso é o James Franco. Assim, eu não vou nem comentar o quão patético é esse plot. Mas tem uma das melhores transformações que tem no cinema, assim, que é a Mila Kunis se transformando de Mila Kunis pra Bruxa Amado Oeste. Eu acho aquilo maravilhoso. O personagem dela tá medonho. Eu amo essa produção de... como eles fizeram a produção desse personagem dela. Eu gostei muito. A Rachel Weisz também tá muito boa nesse filme. E o James Franco tá James Franco, né? Assim, esse livro é uma prequel do Mágico de Oz. Primeiro livro de 1900, do L. Frank Baum. Então, ele é uma reinterpretação, uma reimaginação. Eles pegaram vários elementos da história e construíram esse roteiro aqui pra criação. Não é um filme de todo ruim. Eu gosto bastante desse filme, assim como o Retorno pra Oz. E eu acredito que seja um filme que vale a pena. Muita gente reclama, assim como essas pessoas reclamam de qualquer coisa. Mas, fica aqui a recomendação. Vai lá assistir. E aí tivemos também, em 2017, uma série que foi lançada. Ela teve só uma temporada. Foi cancelada, a segunda. Por mais que ela tenha tido uma recepção do público boa, né? Ela teve muita visualização na época. Mas a crítica, né? Macetou como sempre. E qualquer coisa que sai. A série se chama Emerald City. E é uma reimaginação meio steampunk, mais sombria. E assim, atualizada. A estética dela é muito linda. O trailer, eu vou colocar aqui embaixo, vou tentar colocar na tela. É muito bom você ver, assim, que tem um peso de produção legal. Eu não assisti ela ainda, mas ela tem muito cara de que deve servir muita vergonha alheia no roteiro, nas falas. Então, assim, quem sabe um dia eu veja essa série. Porque eu tô adiando pra ver há muito tempo. Quando lá saiu o trailer, eu falei, nossa, vai acompanhar. Aí sai o trailer do episódio, aí você fica meio... Será que vale a pena? E aí chegamos finalmente na versão cinematográfica de Wicked, que vai ser lançada agora no final de 2024, a primeira parte, e a segunda parte no final de 2025. Olha, eles tentaram manter o máximo que eles puderam, por mais que esteja no roteiro os acontecimentos, mas a estética eles poderiam tentar mudar e colocar do teatro, né? Mas eles tentaram manter o máximo possível dentro da estética do filme de 1939. Então, a gente tem ali algumas características que aparecem tanto no livro e alguma coisinha no filme da cidade de Esmeralda. A terra dos Munchkins também tá bem, assim... Lembra muito o que foi pensado e construído pra fazer os Munchkins ali no de 1939. A gente tem 85 anos entre uma produção e outra, então a gente consegue fazer esse mesmo cenário, recriando, assim que eu acredito que foi uma homenagem, mas você tem as características, mas você não precisa copiar, né? E é que eles conseguiram trazer isso daí de uma forma modernizada. A cena no trailer... Ai, a gente tá apaixonado. Da Ariana Grande descer na bolha, né? Que é bem característica da personagem da Glinda no primeiro livro, porque ela nunca mais usa isso daí no livro. Inclusive, no livro, essa mulherzinha parece que é poderosa, mas você olha assim e você fala não acho que ela não é poderosa não, eu tô achando que é deepfake isso daí. Porém, assim, como eu já tinha falado no vídeo anterior, eu não sou muito fã dessa obra do musical. Não do musical em si, eu acho ele muito bonito, mas eu acho que a produção sonora de musicais pra Broadway, musicais teatro, não tô dizendo musicais filmes, é um tipo de produção muito diferente entre si, né? Elas costumam ser muito mais barulhentas, sempre muito altivas, sabe? Uma coisa bem cafona. Mas não cafona de um jeito bom, é um cafona esquisito. E essa produção do Wicked, ela consegue entrar no extremo de tudo. E como que essa produção, pra esse musical, é feita, as músicas, elas são cantadas de uma forma muito estridente, e eles precisam chamar artistas de musicais, né? Cantores de musicais, que já é uma forma diferente de você cantar do que um artista musical convencional, né? De cinema ou de música mesmo, uma indústria da música. São formas diferentes que você trabalha a sua voz pra poder cantar isso daí. E aqui nesse musical do Wicked, assim, é um trabalho, eu acredito, que sofrível, assim. As cantoras têm que ser num tom muito alto, a música é muito estridente, eu tenho a impressão que às vezes eles estão só gritando e falando algumas coisas, porque cantar mesmo, e a produção musical eu não gosto muito não. Mas assim, tá tudo bem você gostar desse musical, tá? Gosto é gosto. Então, assim, não tem nada errado. Eu não gosto. Porém, como agora eles estão fazendo um filme, não é musical, eles vão utilizar as músicas com certeza, mas as músicas também provavelmente vão ser reproduzidas, né? Criar músicas de uma forma que combine com uma produção de cinema, porque uma produção é diferente da outra. Então, muita coisa precisa ser adaptada. A música pode ser a mesma, mas é uma versão da música feita pro cinema e também feita pra combinar com a voz e o estilo de cantar das artistas que vão fazer os papéis da Elfaba e da Glinda, né? Que é a Ciente Erivo e a Ariana Grande. Que as duas são cantoras, né? A Ariana Grande vem de musical aí de muito tempo, inclusive da Broadway. É cantora, isso a gente sabe. E a voz dela é aguda, mas ela tem uma voz bem diferente do estilo que é proposto pro musical da Broadway e das artistas que já fizeram esse papel. E é a mesma coisa pra Ciente Erivo, né? É um tom diferente, é uma forma de cantar diferente, então as músicas vão ter que ser diferentes. diferente do que eu digo de produção. A música ainda vai ser a mesma, porque é a adaptação do musical. Então, eu acredito que eu vou gostar mais dessa produção do musical. E aí tem também aqui, que eu quero colocar como destaque, duas produções, né? Uma que é uma produção musical, teatrada, cantada, né? Adaptando o musical de 1939. Esse musical, ele foi lançado em 1987 pela Companhia Shakespeare de Teatro, né? Em Londres. E ela tem como, no papel da Dorothy, a Imelda Stelton. E assim, cantando. E você consegue achar trechos dela apresentando em um festival essa música do... A Over the Rainbow. Somewhere over the rainbow Way up high There's a land that I heard of Once in a lullaby Pra quem não lembra, a Imelda Stelton é a Dolores Umbridge ou a Rainha Elizabeth em The Crown, na quinta e sexta temporada. E assim, ela canta muito bem. Ela é bem novinha ali, eu não sei quantos anos ela tem, mas acredito que ela deva ter na faixa dos 20 anos de idade. E, gente, eu queria ver essa produção. Eu sei que ela já teve várias outras montagens. E as de 1987, eu acho que você consegue encontrar boa parte dela online. Mas a qualidade é muito ruim. O único trecho que você acha com um pouco mais de qualidade é a da canção Over the Rainbow. E também, a outra super produção que eu queria destacar aqui, que eu acredito que seja uma das melhores reinterpretações do Mágico de Oz depois de idade 1939, é a adaptação feita, né, com Muppets e o Mágico de Oz. Ai, gente... da companhia do Jim Henson, gente, assistam, pelo amor de Deus, esse filme é muito bom. Pode alguém me encontrar? Não! Dorothy, o leão, a tia do Tim Fing e o Scarecrow. Ah, isso é a última traga! Não, eu vejo uma aqui. Ei, pariu! Tem a Chante fazendo o papel da Dorothy, tem a Queen Latifah fazendo o papel da tia da Dorothy. Gente, a gente tá chorando. tem até o Queen de Tarantino nesse filme fazendo o papel dele mesmo. E aí a gente tem o Kermit como espantalho e a Miss Pig, ela faz vários personagens do filme porque ela é uma multi, né, talenta. Gente, vocês precisam ver, esse filme é muito bom. e ele, óbvio, um filme que foi feito pela televisão em 2005 e um clássico, gente. Esse aqui é aquele tipo de filme que quando ele sai ele já nasce como um clássico, assim como o outro clássico que é insperável como o Mágico de Oz, né? E aqui eu acabo, né, as minhas referências de adaptações que foram feitas, né, as principais. Espero que vocês tenham gostado. E aqui fica um convite, né, mais pro futuro. Não sei, quando tiver mais inscritos ou pelo menos tiver a possibilidade de fazer de pessoas que embarquem na ideia da gente ir assistindo as adaptações que aparecem aqui que eu falo ou algumas outras que vocês queiram e façam vídeo ou uma live comentando e conversando com vocês porque eu sei que muitas dessas adaptações aí a gente consegue pegar facilmente aí no caminhão ou no YouTube. E espero muito que vocês tenham gostado dessa jornada e eu amei ter que rever todas essas coisas que eu já tinha visto e, assim, eu gosto muito desse filme. Eu amo os livros. Infelizmente, eu não consegui terminar de ler todos ainda porque falta de tempo e são muitos livros, né? Mas espero em breve aí concluir. E muito obrigado por terem visto até aqui. Se inscrevam, curtam, compartilhem, comentem aqui embaixo o que vocês acharam dessa saga. E a gente se vê no próximo vídeo. e até mais. Tchau, tchau. Tchau.